Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre a debandada de investidores estrangeiros que continuam fugindo da Bolsa de Valores brasileira. E o pessoal do PT está comemorando, não, isso não foi culpa do Lula, é bom que esse dinheiro especulativo saia do Brasil mesmo e coisa e tal. Esse pessoal não entendeu o que está acontecendo, porque o problema não é só o capital estrangeiro que está saindo daqui, é o dinheiro dos brasileiros também, que o pessoal está tirando do Brasil, porque está todo mundo vendo que é um trem descarrilhado em rumo ao abismo, você vai ficar o quê? Sentadinho olhando para o teto? Não, você vai tentar se proteger, sai fora do trem, pula fora desse trem, enquanto ainda tem alguma esperança de você pular a vivo. Essa notícia foi sugerida por Clayton Online, Não Colby e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a gente já tinha feito um vídeo há poucos dias atrás falando sobre essa fuga de investidores estrangeiros aqui no Brasil. E agora saíram mais 1,1 bilhão em outubro da Bolsa Brasileira, caiu mais um tanto a Bolsa, fugiu. Assim, a Bolsa não está caindo tanto, ela está caindo um pouco, mas o principal que chama atenção é isso, são os investidores estrangeiros tirando o dinheiro daqui, saindo o mais rápido possível daqui do Brasil. o que é uma coisa que já se imaginava que iria acontecer. E é lógico, o pessoal da esquerda fala aqui, não, é que a debandada de estrangeiros leva dólar a 5,20. A culpa não é do Lula. Aí eles estão dizendo aqui que o problema é o seguinte, resumindo o que está dizendo o senhor passador de pano do Lula aqui, o empregado de relações públicas do Lula, José Paulo Kupfer, ele está falando aqui que não é porque lá nos Estados Unidos eles vão aumentar a taxa de juros e coisa e tal. Detalhe, não aumentaram ainda não. Eu falei para vocês, o grosso vai entrar em novembro. Em novembro, os Estados Unidos vão aumentar a taxa de juros lá. O capital estrangeiro está saindo do Brasil agora, enquanto a taxa de juros lá nos Estados Unidos ainda está baixa. A taxa de juros no Brasil ainda está alta. Está caindo a taxa de juros aqui no Brasil, mas ainda está alta, está muito mais alta que a americana. Por que um estrangeiro iria querer ganhar menos dinheiro? Porque ele está tirando dinheiro do Brasil, onde os juros rendem lá 13, alguma coisa ao ano e está levando para os Estados Unidos, onde rende 5% ao ano. Por que ele faria isso? Ele faria isso porque ele não é otário, ele não come cocô no café da manhã. Ele sabe que esse governo brasileiro é um trem descarrilhado, descontrolado, rumando para o abismo. Ele sabe que essa coisa vai cair no buraco e ele não vai conseguir tirar mais o dinheiro dele daqui. Então ele prefere perder dinheiro, prefere tirar o dinheiro daqui para justamente sobrar o dinheiro dele, enquanto ainda dá para fazer isso. Porque você sabe como é que é. Se você já caiu em golpe de criptomoedas, você sabe como é que é essas criptomoedas quando está dando creche. Quem começa a tirar primeiro ainda consegue tirar o dinheiro. Muita gente lá na FTX conseguiu tirar o dinheiro. Quando percebeu, quando sentiu o cheirinho que a coisa estava indo para o buraco, quando o rapaz lá da Binance, o CZ, falou que não, olha, o negócio está feio lá. Quem foi esperto sacou o dinheiro da FTX na hora. Conseguiu se safar. Quem foi deixando? Ah, não, vou ficar assistindo aqui o trem desgovernado indo em direção ao abismo. No final das contas, meu amigo, quando tentou tirar não tinha mais nada. E é a situação dos investidores estrangeiros aqui no Brasil. Sabem que o governo Lula é um trem descarrilhado, rumando para o abismo. Enfim, ele fala aqui que o dólar chegou a 5,20, mas ainda não chegou ao recorde de 5,50 que estava no início do governo Lula. O detalhe dessa história é aquilo que eu falei para vocês. O dólar alto no governo Bolsonaro era intencional. O Paulo Guedes forçava o dólar mais alto porque ele achava que essa é uma política econômica do governo brasileiro, que seria útil para o governo brasileiro, para o país, para poder exportar mais e coisa e tal, ter um valor de dólar mais alto ou desvalorizar o real. Isso era feito de propósito. Então tem uma diferença muito grande. É fato, estava 5,50 em determinado momento do governo Bolsonaro e agora chegou a 5,20 no governo Lula. Mas o problema, a diferença é essa. O governo Bolsonaro, o valor estava alto porque o Paulo Guedes queria. Se o Paulo Guedes parasse, o valor de equilíbrio do dólar no governo Bolsonaro era 4,60, alguma coisa assim. Agora não. O Lula não quer isso, não quer o dólar caro. E, no entanto, não consegue segurar o dólar porque, justamente agora, a situação piorou muito em relação ao que a gente tinha no governo Bolsonaro. O Lula, a gente falou no último vídeo, que o Lula não entende como é que... O Haddad estava falando que os investidores estrangeiros não entendem o conceito do arcabouço fiscal. Não, Haddad. É o contrário. É porque eles realmente entendem o conceito do arcabouço fiscal. É o que eu expliquei, que o arcabouço fiscal é nada. É acabar com toda a responsabilidade fiscal. É o governo poder gastar o quanto ele quiser. É desvalorizar a moeda na marra. É inflação, com certeza. É por isso. Não é que os investidores estrangeiros não conseguem entender o conceito. É que esse conceito que você inventou, só o jornalista da Globo, que quer muito acreditar no governo Lula, que entende que compra esse negócio. Qualquer pessoa que tenha dois neurônios funcionando e olhe para essa porcaria desse arcabouço fiscal e dessa reforma tributária, percebe a roubada que é isso. E os investidores estrangeiros não comem cocô no café da manhã. Eles sabem. Eles olham para o governo Lula. Caraca, o cara quer torrar dinheiro à vontade. Só quer saber de aumentar imposto. Não quer porra nenhuma de responsabilidade fiscal. Só gastar mais e mais. Contratar amiguinho. Contratar a galera. A bocada do PT lá. A peixada do PT. Todo mundo mamando na tetinha do Estado. E coisa e tal. E só isso. Plano de Brasil? Punir o Sérgio Moro. Punir o Deltan Dallagnol. Ou punir quem foi contra o Lula na época da prisão dele. E dar dinheiro para quem ajudou o Lula na época. Esse é o plano do Lula. Não tem nada a ver disso não. Ah, e o Brasil? O Brasil foda-se. O Brasil está querendo só mesmo a vingança dele. E acabou. Essa é a ideia. É lógico que os investidores estrangeiros estão fugindo. E sim, a demandada tem a ver com o Lula. É culpa do Lula mesmo. Ah, mas o Fed está dizendo que vai aumentar o juros. Meu amigo, o Fed não subiu juros ainda não, cara. Em novembro que vai entrar o grosso, tá? Enfim, é isso daí. E, infelizmente, os estrangeiros estão corretos. Se você tem a possibilidade de fazer alguma coisa quanto a tirar seu dinheiro aqui do Brasil, eu sugiro que você faça o mesmo. Eu tenho procurado fazer isso também. Eu não tenho grandes dinheiros, não tenho grandes coisas, mas o que eu posso fazer, eu estou fazendo porque, sinceramente, a situação tende a piorar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.